E depois de apontar o dedo à gestão do Fundo do Ambiente, o PAICV denunciou também supostas irregularidades e ilegalidades do Fundo do Turismo. O secretário-geral do maior partido da oposição alerta para a situação grave na gestão desse fundo, que evidencia desvios de grandes proporções em montantes que ultrapassam os 3 milhões de contos de financiamento ilegal aos municípios. Na semana passada, as denúncias do PAICV, a partir de uma reportagem do jornal A Nação, recaíram sobre a gestão do Fundo do Ambiente. Depois da reação, nesta semana, do presidente deste fundo, o PAICV conclui que este gestor público faltou com a verdade quando diz que não teve conhecimento do relatório da Inspeção Geral das Finanças. O presidente do fundo, ao tentar defender a sua gestão, como é natural, disse não ter conhecimento deste relatório, esquecendo-se que ele mesmo teria exercido o direito a contraditório escrito a pedido da Inspeção Geral das Finanças. Por outro lado, sem querer, pôs em causa o comunicado do governo, que admite a existência do documento e prometeu publicá-lo, embora sem dizer quando. Hoje, numa conferência de imprensa, as baterias foram direcionadas para a gestão de um outro fundo, o Fundo do Turismo, que o PAICV, baseando-se nas informações do relatório da Inspeção Geral das Finanças, assegura ter sido mal gerido, com evidências de desvios de grandes proporções. Esta semana, o país é novamente alertado para mais uma situação grave, desta vez relacionada com a gestão do Fundo do Turismo, que evidencia desvios de grandes proporções na utilização deste fundo. O MPD, tentando tapar o sol com a peneira, quer convencer alguns que as denúncias eram do PAICV, quando, na verdade, são dados da Inspeção Geral das Finanças que se encontram engavetados desde março de 2022 e sem homologação da parte da tutela, que é o vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças. O secretário-geral do PAICV pede ao ministro das Finanças que seja célebre na homologação, assim como foi em relação ao relatório da IGF sobre a gestão da Câmara Municipal da Praia atual. É que, de acordo com Julião Varela, está-se perante escândalos de grandes proporções na gestão dos recursos públicos. São pagamentos indevidos à Câmara Municipal da Praia na gestão de Óscar Santos, financiamento ilegal aos municípios e um controle interno precário do fundo do turismo. O relatório põe em evidência um controle interno precário e extremamente deficiente. Vejamos alguns dos factos mais relevantes. Foram feitos pagamentos indivíduos no valor total de 550 milhões de escudos, sendo que deste valor, 33 milhões são referentes ao município da Praia. Foram celebrados contratos de financiamento com municípios no valor de 3 milhões de contos, sem cumprir a legalidade, porque não acompanhados dos respectivos projetos, orçamentos e outros documentos e sem aprovação do Conselho de Administração, como a lei determina. O secretário-geral do PECV aponta vários montantes desembolsados de forma irregular, ou seja, sem especificação de projetos e sem respeitar as condições de desembolsos em 2018 e 2019. Aponta o caso da Câmara da Boa Vista que recebeu 100 mil contos sem a apresentação de qualquer projeto. Uma longa lista daquilo que o PECV, baseando-se nas informações do relatório da IGF, considera de irregularidades e ilegalidades e, perante esta denúncia pública, solicita a intervenção imediata do Ministério Público.